E Goiás não atingiu a meta de imunizar pelo menos 90% do público-alvo contra a paralisa infantil. A cada 100 pessoas que deveriam ser vacinadas, 48 não foram levadas até os postos de vacinação. Isso, gente, aumenta muito o risco de retorno da doença, que já está erradicada no Brasil. Deixa eu conversar agora com a Flúvia Morim, que é superintendente da Secretaria Estadual de Saúde e vai estar ao vivo agora com a gente para falar, para chamar a atenção, porque as autoridades públicas, Flúvia, com certeza estão muito preocupadas com esse índice. E a gente vê esse retorno de algumas doenças aqui para o nosso país, principalmente na região norte, alguns estados que fazem fronteira com outros países também. E a gente precisa chamar a atenção desses pais e responsáveis, o quão importante é a vacinação. Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Com certeza é uma preocupação nossa. A gente vem falando, vem sendo alertado sobre a importância dessas coberturas altas e sobre o risco de reintrodução, por exemplo, da paralisa infantil aqui no nosso país. Hoje, por exemplo, a gente tem informações de surtos, por exemplo, de meningite, meningocosca, tipo C, acontecendo em São Paulo. Todas essas doenças são doenças imunopreveníveis, ou seja, são doenças que são preveníveis por vacina. Vacinas seguras, vacinas eficazes, vacinas que muitos desses pais que não estão levando seus filhos hoje já tomaram na infância. Então, é importante a gente lembrar esses pais jovens, que apesar de eles não conhecerem, por exemplo, a paralisa infantil, é uma doença grave, sim, que ele precisa se preocupar e precisa proteger o seu filho por vacina. Agora, Flúvia, o que a Secretaria atribui nessa baixa adesão da vacina? Seria o quê? Os pais estão, enfim, deixando-se levar por informações falsas ou realmente relapsos, não estão acompanhando, não estão sabendo. O que a Secretaria atribui? Olha, inclusive hoje, hoje à tarde, a gente vai ter uma reunião com uma equipe da Universidade Federal de Goiás, mais com uma equipe de São Paulo, e eles fizeram justamente o levantamento para ter essa resposta, para entender por que os pais estão hesitando em levar os seus filhos para vacinar. Porque até para a gente tomar uma atitude, ter uma política, ter uma ação mais efetiva, a gente precisa entender o que está acontecendo. E hoje, nessa reunião que acontecerá, a gente vai ter um pouco dessas respostas para ver aonde nós deveremos atuar para melhorar essa corpidatura. Alguns estudos anteriores já falam que a hesitação pode estar ligada a medo de agulha, a doença, a falta da percepção do risco, porque são doenças que muitos desses pais não conhecem. Então, entenda que não há um risco iminente, então não precisa vacinar. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre essas causas de hesitação hoje, nessa reunião à tarde. É isso importante ser dito, que esses pais não viram a doença de perto, o desespero de ver seus filhos perderem os movimentos assim, de repente. Isso realmente chocou nos anos 80, enfim. Graças a Deus, a gente tem hoje uma vacina contra várias doenças. Agora, o pai que está assistindo a gente pensa, nossa, eu nem sei se meu filho precisa tomar essa dose, eu nem sei o que meu filho precisa tomar. Como que ele pode atualizar esse cartão de vacinação? Se ele não tem esse cartão de vacinação, ele chega num centro de vacinação desse? Como que ele faz, Flúvia? E só lembrando que essas vacinas todas são de graça e estão disponíveis nos postos de saúde, né? Exatamente. Mesmo que esse pai não tenha o cartão de vacinação do seu filho, porque perdeu, não sabe onde está, ele pode levar o seu filho com um documento de identificação da criança. E lá na unidade de saúde, existe um sistema onde ele consegue resgatar, principalmente se ele tomou as doses aqui. Então, em Goiânia, vou dar um exemplo por Goiânia. Em Goiânia, desde 2009, tem um sistema informatizado onde guarda essas informações de vacina. Então, basta o pai levar a sua criança, mesmo sem cartão, leva ao posto de vacinação, que eles vão verificar a situação vacinal e ver se ele realmente precisa atualizar ou tomar alguma dose. Agora, Flúvia, eu sei que a preocupação da secretaria é muito grande. Como que a secretaria tem feito para chegar até as populações mais afastadas? Que às vezes falta informação, que não consegue transporte, que não sabe como que leva o filho, realmente que não tem a instrução correta para isso. E, além disso, para quem vem de outros países, para os imigrantes que acabam escolhendo Goiás, Goiânia, como moradia também. Como que a secretaria chega até essas pessoas? Bom, é um trabalho em conjunto, parceria municipal com a secretaria estadual. As secretarias municipais, elas têm, em relação aos imigrantes, vou dar um exemplo. Existe também, dentro do Estado, um grupo que trabalha com essas populações específicas, que a gente chama, onde é avaliado o acesso à saúde, as condições de saúde, vacinação. Então, as secretarias municipais, junto com a secretaria de Estado, trabalha com essas populações específicas. Populações mais distantes, nós temos equipes do Estado que trabalham junto com as equipes municipais. Vou dar um exemplo. A região dos Calungas é uma região de difícil acesso. Nós temos equipes que vão até a essas comunidades para manter o esquema atualizado. Então, a gente tem levado a vacina para populações que têm mais dificuldade de acesso. Mas o que nos preocupa não são nem essas populações, porque essas a gente consegue acessar. Mas é a população das cidades mesmo. Vou dar um exemplo de Goiânia. Goiânia está abaixo da média estadual. Então, o que está acontecendo? Por que esses pais não estão levando seus filhos para vacinar? E a gente precisa chamar a atenção desses pais em relação a isso. É um risco muito alto e a gente não precisa deixar nossas crianças estarem corretas. Tá certo, Flúvia. Obrigada, viu, pelas suas informações, por esse alerta que você traz agora para a gente. Ótimo dia para você. E a gente reforça, né? Clama, pede para esses pais responsáveis. Por favor, não vamos brincar com isso. Não tire do seu filho o direito que ele tem à saúde. O direito que ele tem à proteção vacinal. E, gente, a vacina salvou muita vida.